Fala, galera do canal! Beleza? Estou aqui de volta para mais um videão. Vou continuar falando sobre assuntos importantes sobre o desenvolvimento de uma carteira, beleza? Estou aqui investindo publicamente junto com vocês e eu vou mostrar exatamente como que eu invisto, né? O que eu faço de estratégia, se eu opero swing trade, day trade, buy and hold e tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês mensalmente aportando R$500, beleza? Eu quero tentar ser o mais próximo da realidade possível, então eu não vou ficar investindo aqui meus milhões de reais. Eu investi aqui só R$500 por mês, que é para ficar mais ou menos na média do que a gente consegue juntar por mês, mais ou menos, né? Tem gente que consegue juntar um pouco menos, tem gente que consegue juntar um pouco mais, mas vamos que vamos, beleza? O videão de hoje é um conteúdo interessante que você precisa fazer. Eu estou... Isso aqui eu estou recomendando. Eu não recomendo compra nem venda de ações, eu mostro o que eu faço. Mas essa estratégia aqui eu estou recomendando que vocês façam, porque não tem nenhum risco, não tem nenhum problema, não tem nenhum nada de ruim e você só tem a ganhar, beleza? Já deixa o likeão nesse vídeo e compartilha e se inscreva se você ainda não for inscrito, beleza? A gente está aqui com a nossa carteira aqui pública, até o momento está 100% em ações, nossos R$500 está alocado aqui, a gente está com um pequeno prejuizinho aqui, porque a nossa ação da Semin deu uma caída, já é o terceiro dia que ela cai, não tem problema para a gente que isso aqui está tranquilo. Nós investimos aqui R$498, R$499, e está em R$489, então a gente está com uns R$10 de prejuízo. Tranquilo, sem afobação. Bom, de saldo a gente tem aqui R$0,72 também, tranquilo, tranquilo e calmo, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer a estratégia do aluguel de ações. Brunão, você já falou sobre isso no canal? Já falei no canal, se você é novo aqui eu vou falar de novo, e por que eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre o aluguel de ações? Porque está padrão, XP, Rico e Clear é o mesmo padrão, e é um padrão novo, né? Teve algumas alterações nas corretoras, e agora, além de mudar a forma de fazer o aluguel, também está incluso o aluguel de fundos imobiliários. Então assim, ficou muita gente com dúvida, como é que aluga o fundo imobiliário e tal, vou mostrar aqui tudo junto. Porém, para o vídeo de hoje, a gente vai alugar as nossas ações aqui da Semin, beleza? Mas se você tem outras ações, você pode colocar outras ações. Para você fazer isso, antigamente, antes de mais nada, antigamente a Rico tinha um serviço muito bom, que era o custódia remunerada. Eu não sei por que acabou. Custódia remunerada, você colocava aqui, a corretora fazia tudo para você e tudo mais. Era uma beleza, eu não sei por que acabou. Mas agora, para você fazer isso, você precisa acessar esse link aqui, aluguel Rico Type 4, beleza? Abra aqui uma nova aba, cola o link. O link eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Vocês podem ficar tranquilos. Ah, Bruno, eu não quero utilizar o link que você está mandando, acho meio estranho. Sabe o que você faz? Você acessa a sua corretora da Rico, acessa a sua corretora, vai no chat e manda assim, link para aluguel de ações. E aí eles vão te ver o link. É o mesmo link, é padrão. Mas você pode também conseguir o link na corretora. Beleza? E aqui, Rico, aluguel de ações, quando é criar a conta de aluguel, tem algumas informações importantes aqui e um linkzinho aqui. Show de bola. Vamos lá. A gente quer disponibilizar ações no mercado para as pessoas alugarem. Ô, Bruno, qual que é o benefício disso? Para você que está alugando, as pessoas pagam para você para alugar suas ações. E sim, sua ação vai estar parada lá, não vai? Agora, se ela estiver parada na sua conta ou na conta de outra pessoa, que diferença faz? O importante é que no fim do mês caia um aluguelzinho ali. Não necessariamente no fim do mês, é sempre quando encerra o contrato. Aí aquele dinheirinho ali bacana cai na sua mão. Inclusive, eu até falei, ano passado eu ganhei mais... eu ganhei muito aluguel da IRBR. A IRBR estava tão especulada que estava todo mundo operando descoberto com ela. e aí... Cara, a taxa estava muito alta, então eu estava ganhando muito dinheiro com o aluguel da IRBR. A pessoa alugava um mês comigo, caia 20 reais, 30 reais, 50 reais. E eu não ganhava isso de dividendo de ações que eu tinha muito mais dinheiro. Falei, cara, aluguel de ações é uma beleza. Beleza? Só um fato que aconteceu comigo no ano passado. Beleza? Vamos lá, a gente vai colocar aqui e disponibilizar. Coloca o seu nome aqui, meu nome é... Coloca o meu nome. Meu nome é Bom Investidor. Investidor. Bom Investidor Boladão. Bom Investidor Boladão. Ok. Qual que é o meu e-mail? Meu e-mail é InvestidorBolado arroba gmail.com Qual é o meu CPF? Meu CPF é 14725836900 Show de bola. Confirma o seu CPF? Sim, esse é o meu CPF. Qual o código de cliente sem o dígito? O código de cliente você vai ver aqui em cima, ó. Na verdade, aqui embaixo, aqui ó, na sua conta. Só que é sem o dígito. Beleza? Então, olha, são cinco números. Aí você coloca ali, ó. Meu código é 12345. Beleza. Show. Confirme. Ah, é 12345? Sim, tá correto. Beleza. Gostaria de disponibilizar toda a sua carteira de ações para aluguel na Rico, inclusive FIs e BDR? Se você quiser alugar tudo, você coloca assim, se você quiser, ah, não, não quero alugar tudo, não. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se você clicar em sim, aí vai alugar tudo. show de bola. Se você falar, não, não quero alugar tudo. Ok. Qual o ativo que você deseja disponibilizar? Aí você coloca qual que é o ativo. Entendeu? Tem todos aqui, ah, eu quero alugar, é, vale, vale 3. Aqui ó, vale. Beleza. Clicou, enviou, acabou. Tchau, obrigado. Finalizou, sem dor de cabeça, pode ser feliz, correr pro abraço. e a partir de amanhã, a partir do dia seguinte, as suas ações já estarão no pregão de aluguel. Então assim, como que funciona o aluguel? Existe a taxa que as pessoas vão alugando e existe uma fila também. Então assim, quem alugou, quem colocou pra alugar uma semana atrás, tá na frente. Então conforme as pessoas vão alugando, vai igual compra e venda de ações, conforme a pessoa vai comprando que tem oferta de venda. Quem colocar a oferta primeiro, é o primeiro que vai executar a compra. No caso, a venda. Então assim que funciona. Você colocou pra alugar hoje, vai pra fila. E aí as pessoas vão começar a alugar. E aí, meu amigo, só ser feliz, correr pro abraço e ficar recebendo dinheiro ali sem fazer nada. Enviou aqui, show de bola, acabou. Se você quiser disponibilizar outra ação, no caso aqui a gente fez uma ação específica, você pode clicar aqui em disponibilizar e preencher tudo novamente. Beleza? Mas assim, não é necessário. Por que que eu falo que essa estratégia aqui eu estou recomendando que você faça? Porque não tem perigo nenhum. Olha só, você é dono da ação, você está alugando ela. Se ela pagar dividendo, você recebe. Se ela pagar algum tipo de provento, você recebe. Se ela oferecer alguma bonificação, você recebe. mesmo que a pessoa esteja alugando ela lá longe. Entende? Todo benefício fica em suas mãos. Olha só que beleza. Agora, a única coisa que você vai falar assim, ai meu Deus, então é tudo perfeito. Não. Se você alugou as suas ações e você, ai meu Deus, quero vender elas, você não consegue porque elas estão alugadas. Elas estão alugadas. Correto? Então não vai ter como. Só isso. Agora, ah Bruno, estou tranquilo, não pretendo comprar e vender ela na semana seguinte. Cara, coloca para aluguel porque isso aí vai pagando para você sempre. Sempre que alguém aluga vai pagando para você esse dinheiro e sem você fazer nada. Show de bola? Então, por isso que eu estou recomendando. Na carteira do bom investidor eu sempre alugo minhas ações. Show de bola? A não ser se eu tiver com alguma estratégia de swing trade, position, ai eu realmente não alugo. Mas fora isso, eu coloco todas as minhas ações para alugar. Beleza? Galera, essa foi a dica de hoje. faça isso na sua corretora independente da corretora que você, ah, eu utilizo a Toro. Ah, eu utilizo a sei lá qual. Beleza, vai lá e coloca as suas ações para alugar que você vai ganhar um dinheirinho a mais. Beleza? Valeu galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau. Obrigado.